Não aguento mais essa quarentena, longe dos amigos, longe dos esquemas Acabou o pão, só tenho farinha, tô quase comendo lá na casa da vizinha A gente tá fazendo isso, eu tô postando lá na sala de aula, os slides, agora deixa o link ver o comentário Eu vou ver duas horas de matemática, todo mundo, tá? Ninguém precisa sair Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais